Logan, um lindo filhote de Border Collie que aprendeu que mordendo conseguiria tudo o que queria. A falha na comunicação e a família ser muito permissiva culminou nisso. Iniciamos o adestramento com foco em desgaste físico, mental, comunicação e principalmente relacionamento. Através de ferramentas específicas que nos ajudassem no dia a dia, uma boa rotina de passeio e muito, muito treinamento por parte do profissional e da família, o resultado que conseguimos em um mês de treinamento foi impressionante. Dá uma olhada nesse resultado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.